Ô juremeiro, ô jurema, a sua folha caiu sereno, ô jurema, dentro deste congá. Ô juremeiro, ô jurema, a sua folha caiu sereno, ô jurema, dentro deste congá. Salve São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião, salve o povo da jurema, que veio dar sua proteção, ô jurema. Ô juremeiro, ô jurema, a sua folha caiu sereno, ô jurema, dentro deste congá. Deus vos salve, ô casa santa, onde Deus fez a sua morada, onde mora o calicimento e a horta consagrada, ô jurema. Ô juremeiro, ô jurema, ô jurema, a sua folha caiu sereno, jurema, dentro deste congá.